A CIDADE NO BRASIL O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para a ordem global. Por muito tempo o Brasil dizia o que achava que devia dizer. Era um país que falava para agradar os administradores da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo e achávamos que isso era tudo. Éramos um país inferior, aplicando a classificação de Fernando Pessoa. Somos um país universalista, é certo, e a partir desse universalismo queríamos construir algo bom e produtivo com cada parceiro. Nós buscaremos as parcerias e as alianças que nos permitam chegar onde queremos. Não perdiremos permissão à ordem global, o que quer que ela seja. Defenderemos a liberdade e a vida. Defenderemos o direito de cada povo de ser o que é, com liberdade e dignidade, com a dignidade que unicamente a liberdade proporciona. Deveria preocupar-nos também, cada vez mais, a teofobia, o ódio contra Deus. Há uma teofobia horrenda, gritante na nossa cultura, não só no Brasil, em todo o mundo. Um ódio contra Deus, proveniente de sabe-se lá de onde, canalizado por todos os códigos de pensamento e de não pensamento que perfazem a agenda global. Para destruir a humanidade, é preciso acabar com as nações e afastar o homem de Deus, e é isso que estão tentando, e é contra isso que nos insurgimos. O globalismo se constitui no ódio, através das suas várias ramificações ideológicas e seus instrumentos contrários à nação, contrários à natureza humana e contrários ao próprio nascimento humano. Nação, natureza e nascimento, todos provêm da mesma raiz etimológica, e isso se dá porque possuem entre si uma conexão profunda. Hoje, escutamos que a marcha do globalismo é irreversível, mas não é irreversível. Nós vamos lutar para reverter o globalismo e empurrá-lo de volta ao seu ponto de partida. Nós queremos levar a toda parte o grito sagrado da liberdade. Um dos instrumentos do globalismo para abafar aqueles que se insurgem contra ele é espalhar que para fazer comércio e negócios não se pode ter ideias nem defender valores. Nós provaremos que isso é completamente falso. Defenderemos a soberania, defenderemos a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade na internet, a liberdade política, defenderemos os direitos básicos da humanidade. Não deixem o globalismo matar a sua alma em nome da competitividade. Não acreditem no que o globalismo diz quando diz que para ter eficiência econômica é preciso sufocar o coração da pátria e não amar a pátria. Não escutem o globalismo quando diz que paz significa não lutar. O mundo vê o Brasil com uma importância gigantesca. Inclusive, acho que isso tem a ver com críticas que se fazem ao governo Bolsonaro em certos países europeus, na imprensa, de maneira totalmente deturpada, mas que partem de uma percepção do peso do Brasil. Porque eles estão vendo que o Brasil está colocando o seu peso a favor de coisas que eles não gostam. A favor da nação, a favor de valores que, no caso, a esquerda europeia detesta. Então, por isso que o Bolsonaro aparece de maneira tão negativa em tantos órgãos da imprensa europeia, porque eles estão assustados, porque o Brasil assusta. O Brasil chega lá, o Brasil fala muito mais grosso do que a gente imagina que fala. O termo que surgiu no debate público, a partir de alguns influenciadores americanos, e aqui no Brasil, através do professor Olavo de Carvalho, é globalismo. A denúncia do que seria o globalismo, que basicamente se resume em agentes de representação notável com interesses de organizar órgãos supranacionais que tentassem um governo global. O senhor concorda com essa interpretação? O que o senhor entende por isso e que agentes são esses? Eu acho que isso é parte do globalismo. Essa maneira de ver o globalismo, ela leva a algo um pouco limitado. Quer dizer, de ver o globalismo apenas como a tentativa de criação de instituições globais, ou de usar as instituições globais para influenciar nos países. Isso é parte do que eu acho. Eu acho que o mais grave, digamos, do globalismo é na mente, no pensamento. Então, justamente através da globalização, começa a entrar com a sua agenda em temas como ideologia de gênero, em temas como o ambientalismo distorcido e outros. E começa, sobretudo, a controlar o discurso, a dizer o que você pode dizer e o que você não pode dizer. E cada vez o que você pode dizer é menos, ocupa um menor espaço. Então, eu vejo mais o globalismo assim, aquela ideia de que o marxismo descobriu que ele não precisa controlar os meios de produção econômica, quando ele pode controlar os meios de produção de ideias. Então, que é o que vinha acontecendo. E é através desse controle das ideias que essa corrente começa a capturar instituições e começa, a partir dessas instituições, tentar se agir para diminuir justamente as identidades nacionais e as identidades pessoais também. Porque, no fundo, é isso. Parte do problema só é a diluição das identidades nacionais. O fundamental é a diluição da própria identidade do indivíduo, do ser humano. E o achatamento do ser humano. Que, ao meu ver, é o projeto marxista. Por isso é que é. Então, não é que a questão de dominação mundial, assim, porque quer que a ONU domine, não é isso. Eu acho que não é isso. É a utilização de todos os instrumentos para a diluição da nação e para o achatamento do ser humano. Isso é o que eu acho que é realmente o grave do globalismo. É claro que a palavra globalismo remete a essa questão dos organismos multilaterais, mas acho que isso é um instrumento. A ordem globalismo, por isso que as pessoas falam, onde é que está o globalismo? Claro, não está em um lugar. Porque ele é um sistema. É um sistema, como eu digo, de antipensamento. Que meio que começou a se replicar sozinho na cabeça das pessoas. Por isso que eu acho que ele é tão difícil também. Se fosse uma instituição, que é central mundial do globalismo. Você vai lá e você toma. Ou tenta tomar. Mas o problema é que é como se fosse um vírus de computador que se espalhou na cabeça das pessoas. Como eu digo, a gente vê o globalismo, eu enxergo o globalismo como o pensamento marxista capturando a globalização. Então, a nossa ideia é libertar a globalização dessa captura. A globalização é uma coisa extraordinária que permite tanta coisa, permite uma interação super democrática entre as pessoas. E isso tem que ser preservado graças à abertura de mercados, abertura de conexões de toda a ordem. Então, o que é preciso é... Eu digo assim, o que aconteceu é que o marxismo sentou na cadeira de piloto da globalização. Tirar daí. Nós vamos sentar na cadeira de piloto. Essa é que a gente precisa fazer. Nós, eu digo assim, quem tenta representar essa linha que vê o ser humano como uma dimensão mais rica, eu acho que sim, vê a nação como algo que tem que ser uma comunidade orgânica, etc. Então, nada contra a globalização, ao contrário, ao contrário, é libertar a globalização. Libertar a globalização para que ela volte a servir, para que ela sirva ao ser humano. Então, isso tem a ver, evidentemente, com, no caso do Brasil, muito claramente. Precisamos da economia liberal, precisamos da abertura econômica, porque uma economia fechada, sufocada e sufocante foi parte do projeto de um país sufocado, de um país que deixava de ser nação. Então, eu acho que a esperança para nós, para o mundo, é a conexão de um pensamento nacionalista, conservador, na base com uma economia liberal aberta. Essa é a filosofia humanista, liberal, que tem lugar também para a fé. Que essa filosofia, essa visão de um mundo, esteja no comando da globalização. E permita que a globalização seja algo para ampliar os horizontes do ser humano. Então, essa, digamos, essa... Nós temos que quebrar o amálgama marxista-liberal, que é o globalismo. E transformar isso num amálgama conservador-liberal. Essa é a grande tarefa. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do BREN quanto o pós-segunda-guerra do BREN. Eu acho que é verdade. E assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial, cinco países depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança. Nós temos, dessa vez, a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, acho que ele tem que levar em conta o seguinte. Estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização. Vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Uma globalização que a gente está vendo agora criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc. Essa nova globalização, acho que não pode ser cega. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade dos valores. E, da mesma maneira, acho que o plano, e está apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões daquilo que nos traz, que traz o projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, o combate à corrupção, a reinvenção de um Brasil livre, de um Brasil livre dessas mazelas que nós conhecemos. Obrigado.